São nove categorias que pagam a tarifa na Praça do Pedágio, em Palhoça, desde esta sexta-feira. Para automóveis, caminhonete e furgão, o valor fica em R$ 1,80. Caminhão leve e ônibus, o valor fica em R$ 3,60. Automóveis com semi-reboque são cobrados R$ 2,70. Caminhões, R$ 0,30. Automóvel com reboque são R$ 3,70. Para caminhões, com reboque com quatro eixos, o valor chega a R$ 7,20. Com cinco eixos, o preço chega a R$ 9,00 e com seis, sobe para R$ 10,80. Para motocicletas, são apenas R$ 0,90.